Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal 2GS Story, o canal que sempre está trazendo para vocês as melhores ofertas e os comparativos de preços de diversas lojas diferentes, para que você saiba onde tem o menor preço e assim conseguir economizar nas suas compras. E como o Natal está chegando, eu vou trazer para vocês os preços e ofertas que eu achei no site da Lojas Americanas, para você poder economizar e presentear aquela pessoa que você gosta ou até mesmo comprar para sua própria casa. Então, sem mais enrolação, vamos à primeira oferta! Bom pessoal, para começar eu trago esse lindo fone de ouvido, é o BWPods 2.0 com tecnologia Bluetooth e TWS, e no site você encontra ele em 3 cores diferentes, na cor azul, preto e rosa. Ele está saindo por R$ 101,91 se for à vista, e se decidir parcelar ele sai por R$ 119,90 ou em até 2x de R$ 59,95 sem juros. Olha só que legal pessoal, esse kit de 4 peças com colcha de cama de casal, vem com um chale lindo com a mesma estampa desses dois portas travesseiros, e essa colcha ela tem um detalhe todo em xadrez, muito bonito também né? E esse kit está saindo por R$ 74,56 se for à vista, porém se quiser parcelar ele sai por R$ 82,85 em até 4x de R$ 20,71 sem juros. Olha só que legal esse kit com 8 quadros decorativos para a sala de estar, com frases de gratidão a Deus que você pode estar dando de Natal para alguém aí que você ama, e ele está saindo por apenas R$ 29,99 a vista. Lixeira de aço inox Tramontina com pedal de 12 litros, ela está saindo por R$ 189,90 a vista, ou você pode parcelar em até 8x de R$ 23,73 sem juros. E smartphone Samsung Galaxy M53, ele já é 5G, ele vem com 128GB de memória e tem uma tela de 6.7 polegadas, e ele é na cor azul. Ele está saindo por R$ 1.699 a vista, ou se quiser parcelar ele sai por R$ 1.887,78 em até 8x de R$ 235,97 sem juros. Olha só que legal esse kit de canetas esferográficas Big Crystal Fashion, com 12 cores diferentes, vibrantes, ponta média e tampa ventilada. Está saindo por apenas R$ 29,99 a vista. E Smart TV de 43 polegadas da LG, essa daqui já é 4K pessoal, ela está custando R$ 1.999,99 a vista, ou se preferir parcelar ela sai por R$ 2.099,99 em até 8x de R$ 262,49 sem juros. Olha só esse aparelho de jantar diamante, ele vem com 12 peças, sendo 8 pratos e 4 copos, ele é da Nadir e ele está custando R$ 69,99 a vista. Ou você pode parcelar em até 3x de R$ 23,33 sem juros. Refrigerador Consul de 61 litros de gelo seco na cor branca, ele está saindo por R$ 1.619,09 a vista, ou R$ 1.798,99 em até 8x de R$ 224,87 sem juros. Promoção de papel sulfite A4, chamequinho na cor branca, o pacote vem com 100 folhas, está saindo por R$ 5,90 a vista. Olha só que interessante esse kit com 7 peças, ele vem com nicho em cubo e prateleiras em L's, ele é fabricado em MDF e é na cor branca, excelente para você decorar sua casa, colocar os seus enfeites aí e deixar sua casa muito mais bonita. Ele está saindo por apenas R$ 78,90 a vista. Olha só, mala de viagem Comet em poliéster na cor azul, ela é de tamanho médio, ela vem com um elástico interno para segurar as roupas e um bolso interno também para você guardar tudo o que você quiser. Ela está saindo por R$ 184,41 a vista ou você pode parcelar ela e ela sai por R$ 204,90 em até 8x de R$ 25,61 sem juros. Olha só que prático esse escorredor de louça Verona com suporte de até 13 pratos e comporta talheres para facilitar sua vida na cozinha. Ele está saindo por apenas R$ 39,99 a vista ou você pode parcelar em até 2x de R$ 19,99 sem juros. Olha só que lindo ficou esse conjunto na cor vermelha com essa estampa de rosas, muito bonito. Ele vem com 3 peças, vem um lençol, duas fronhas, são 100% algodão de 120 fios. Ele está saindo por R$ 72,90 a vista e você pode parcelar em até 3x de R$ 24,30 sem juros. Marte TV LED da Samsung, ela é de 32 polegadas e é HD. Ela está saindo por R$ 1.376,54 a vista. Ou se parcelar, ela sai por R$ 1.399,99 em até 8x de R$ 174,99 sem juros. E smartphone Samsung Galaxy A3, ele é na cor preta, ele vem com 64 GB de memória, 4 GB de memória RAM e tem uma tela infinita de 6,5 polegadas. Ele está saindo por apenas R$ 799 a vista. Ou se parcelar, ele sai por R$ 879 em até 5x de R$ 175,80 sem juros. Cadeira de escritório, brisa e essencial. Ela vem com base cromada, ela é na cor preta e ela tem esse encosto todo furadinho para ventilar melhor as suas costas e não ficar esquentando muito. Ela sai por apenas R$ 176,59 a vista. Ou se parcelar, ela sai por R$ 189,89 em até 3x de R$ 63,29 sem juros. Olha só que lindo ficou esse gabinete para banheiro Bechara Pequim com uma porta e 6 nichos na cor branco ripado. E olha que legal, ele vem com rodinhas que vai facilitar a sua vida na hora de lavar o banheiro. Ele está saindo por R$ 184,99 a vista. Ou se parcelar, ele sai por R$ 210,22 em até 4x de R$ 52,55 sem juros. Olha só que legal essa batedeira planetária Turbo Filco. Ela é de 12 velocidades e ela vem com 3 batedores diferentes. Um para fazer clara e neve, outro para fazer massas leves e outro para massas pesadas. Ela está saindo por R$ 199,99 a vista. E você pode parcelar em até 8x de R$ 24,99 sem juros. Olha só que interessante essa forma de silicone antiaderente para airfryer. Ela é de 20 centímetros, reutilizável. E você pode estar usando para proteger o teflon da sua airfryer. E ela está saindo por apenas R$ 24,90 a vista. Olha que legal ficou esse canto alemão Roma de 5 lugares. Ele é na cor Nogueira com Dakota e a da Vieiro Móveis. Ele está custando R$ 766,56 a vista. Porém, se parcelar, ele sai por R$ 833,22 em até 8x de R$ 104,15 sem juros. Olha só que legal esse kit de 7 peças com utensílios de cozinha. Eles são de silicone e inox na cor vermelha. Ele serve para não tirar o teflon da sua panela. Você pode usar que ele não vai arranhar o teflon da sua panela, durando muito mais aí a sua panela antiaderente. Esse kit está saindo por R$ 68,31 a vista. Ou se preferir parcelar, ele sai por R$ 75,90 em até 3x de R$ 25,30 em juros. Olha que legal ficou esse guarda-roupa de casal Max Plus com 4 espelhos e 3 portas de correr. Ele tem 4 gavetas internas e também tem várias divisórias ali para você colocar suas coisas, contando até com uma sapateira ali na parte de baixo. Ele está custando apenas R$ 729,52 a vista. Mas se preferir parcelar, ele sai por R$ 829,01 em até 8x de R$ 103,62 sem juros. Olha só essa oferta desse elegante painel para TV de até 60 polegadas. Ele vem com prateleiras em vidro e ele é na cor grafite. Também tem dois nichos ali que você pode estar colocando no seu DVD, um videogame, livros e decorações também para deixar sua casa muito mais bonita. Ele está saindo de R$ 339,90 e está agora por apenas R$ 280,64 a vista. E você pode parcelar em até 5x de R$ 56,12 sem juros. Olha só que lindo esse aparador buffet para você fazer o seu cantinho no café, na sua empresa ou na sua casa. Ele vem com duas portas e com pés palitos retrô. Eu achei ele na cor preto com nature e na cor off-white com nature. Os dois saindo pelo mesmo preço de R$ 174,22 a vista. Porém, se parcelar ele sai por R$ 232,30 em até 4x de R$ 58,07 sem juros. E smartphone Motorola E32 na cor azul ele vem com tecnologia 4G, 4GB de memória RAM e 64GB de memória com tela de 6.5 polegadas. Ele está saindo por R$ 890,10 no boleto. Porém, se preferir parcelar ele sai por R$ 989,00 em até 6x de R$ 164,83 sem juros. Notebook Lenovo Idealpad 3i com processador Intel Celeron 4GB de memória RAM e 128GB de memória SSD. Ele vem com Windows 11 mais Office 365, uma tela de 15.6 polegadas e ele é na cor prata. Ele está saindo por R$ 1934,00 a vista. Porém, se parcelar ele sai por R$ 2.149,00 em até 8x de R$ 268,62 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E para que vocês possam conferir mais oferta, vou estar deixando os dois últimos vídeos do canal para que vocês possam continuar vendo os preços e promoções de outras lojas. E não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para você ficar sempre sabendo quando sair novos vídeos aqui e aproveitar os preços e ofertas antes que as lojas alterem os preços. E se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, pois isso ajuda muito o canal. Não deixe também de compartilhar o vídeo com os amigos para que eles possam aproveitar as promoções também. E deixe o seu comentário com uma sugestão que estarei sempre anotando para que eu possa trazer nos próximos vídeos. Lembrando também pessoal que os preços dos produtos aqui do vídeo podem ser alterados a qualquer momento pela loja. Bom pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau tchau!